E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de artes para o canal, estamos aqui com uma arara, vai ser uma arara canindé, feita aí de madeira, já está aqui com um entalhe aqui feito, essa perna aqui eu usei a vidura apócrata, essa perna dela aqui, a coxa dela, no caso aqui é a coxa, e vamos fazer aqui alguns entalhes que estão faltando, aqui das asas, aqui um entalhe das asas está faltando, e essa cavazinha aqui para a próxima asa, tem desse lado aqui, só que não tem, tem que fazer de dois lados um pouco mais funda, e vamos estar aqui apresentando para vocês aqui, essa arara, vamos fazer aí nos vídeos futuros aí, vamos estar postando aqui esse passo a passo, e como fazer esses entalhes aqui ó, da asa e essa cavazinha aqui, depois olhinha a pintura, depois da pintura vai vir aqui, vamos colocar no troféuzinho, vai ficar assim no troféu, entendeu? E quiser com esse vídeo aí, se inscreva nesse canal aqui e ative o sininho.